Ei, PH da Serra, veio pra ficar, veio pra fazer história, porra O nível que esse cara aí tá na putaria, nível é hard, porra Máximo respeito pra esse menor aí, o Alex Gonzaga, porra Elas tão chegando, tão chegando, ela tá quebrando meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrando meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, cê tá congelada, assultadinha Então bota você, bora o pau, vai com a buceta apertadinha Então cê tá você, bora o pau, vem com a buceta apertadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você bora o pau, vem com a buceta apertadinha Cola, cola, você bora o pau, vem com a buceta apertadinha Cola, você bora o pau, vem com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Tchau, mas piranha que aguenta peru E as bandida que sarra no pente Uma dedadinha no MD E nós já sabe do finalmente Tem bacanal, bacanal, bacanal Tem bacanal, bacanal, bacanal Wesley Gonzaga escolhe você Então vai representando o pau Tem bacanal, bacanal, bacanal Tem bacanal, bacanal, bacanal PH da Serra escolhe você Então vai representando o pau A ser uma de 16 Nas cachorra, taca tudo PH Da Serra prostituto Na buceta é o vucu Com as leigões, zaga prostituto Na buceta é o vucu PH da Serra prostituto Na buceta é o vucu Com as leigões, zaga prostituto Na buceta é o vucu Na buceta é o vucu O que ela faz com a xeraca É diferente de outras minas O que ela faz com a xeraca Quando ela tá por cima Ela prende, prende, prende a pica Ela prende, prende, prende a pica O L Gonzaga pro PH Tá montando cima e rebola no clima Ela prende, prende, prende a pica Ela prende, prende, prende a pica Ela prende, prende Isso é tudo pessoal